A Guarda Civil Municipal esteve nos bairros Santa Maria, Alto da Vila Paiva, Jardim do Sapo, Rodoviária e na pista de skate de Varginha para uma operação de combate ao tráfico de drogas. A operação começou na noite de ontem e só terminou às 7 da manhã de hoje. Em uma obra abandonada de uma quadra no bairro Santa Maria, um suspeito de 22 anos, que já tem passagens por furto, fugiu ao avistar a chegada da guarda. Antes de fugir, o rapaz deixou no local uma faca, uma torneira e um cigarro de maconha. A droga foi encontrada pelo cão farejador xerife, que tem atuado em todas as operações.